O que é o coração aberto? Mas nós deixamos e não nos importamos por todo o trabalho que a Alice tem feito ao longo dos seus anos de carreira. Muitos parabéns, Alice. Obrigada. Agora, olhe comigo para esta sala. Gosto muito do convívio. Já comecei a conviver com as pessoas ali em baixo. E muito obrigada por me terem convidado. Nós é que agradecemos, Alice. Agora, olhe para esta sala e diga-me, vale a pena? Não são milhares de pessoas porque nós não os transportamos de autocarro. Não transportamos as pessoas de autocarro. É como se estivessem 50 mil pessoas. Esta mulher é fabulosa. Se estivessem. Mesmo que só estivessem duas era igual. Mas assim, este calor... E eu suponho que toda a gente que está aqui é mesmo... Ouvinte atenta. Para ouvir fado e para ver... E bom fado acima do tudo. Ah, até na parte que me toca sou suspeita, mas... Muito obrigado e um bom jantar. Muito obrigado. Alice Pires, uma das vozes magníficas do fado. Cá para mim é minha rua É o Luís, um canteiro. Tem gatos meado à lua. No estilhado sem janeiro. Tudo ali é português. Tudo lá vivo contente. Vivo pobre e o burguês. É pequenina talvez. Mas cá lá toda a gente. Melhor nunca vi do que arruou-me a estilho. Numa pobrezinha, mas tem-me a graça infinda. É humilde, qual a aldeia. Embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. É humilde, qual a aldeia. Embora digam que é feia, cá para mim é mais linda. Há lá 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 lá. O Keneróポir. Há lá 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 lá. Há lá lá lá. Tá frasquinho. Há lá 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 lá. Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não há ódio nem malta Tudo é sem juízo Não pode haver na cidade Rua assim mais portuguesa Nada tem que sair já novo Essa rua da genta Aqui cante-me com ovo Pois é rua do povo A música que trabalha Melhor nunca vi do que a rua Mas sim, virou a pobrezinha Mas tem uma graça em vida É humilde, qual a aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda É humilde, qual a aldeia Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Melhor nunca vi do que a rua Agora sim, virou a pobrezinha Mas tem uma graça em vida Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Agora Embora digam que é feia Cá pra mim é mais linda Já achará Já achará Mas tem uma graça em vida